Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas peças de roupas que eu ainda consigo usar, né, de quando eu não tava grávida e eu consigo usar agora na gestação Vamos ver se todas ainda estão servindo e eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês pediram esse vídeo, demorou, mas chegou Então continua aqui, já deixa seu like Se não for inscrito já, se inscreve aqui no canal, tá bom? E não esquece de deixar seu comentário no final do vídeo pra eu saber o que você achou Agora sim, bora pro vídeo Bom pessoal, é isso mesmo Vocês pediram esse vídeo há um tempinho atrás Não consegui fazer, mas agora já tô no oitavo mês, a barriga já tá bem grandinha Então acredito que já dá pra fazer esse vídeo, vai ficar bem legal Porém, eu guardei muita roupa que eu sabia que eu não ia conseguir usar agora na gestação Tá tudo em cima do guarda-roupa, dentro de sacos Então eu vou fazer com as peças que eu tenho aqui Tentei procurar algumas fotos que mostrava eu usando esses looks Essas roupas, vestido ou blusas, enfim Pra vocês terem uma ideia mais ou menos do antes e do agora, tá bom? Então é isso aí Vocês estão preparados? Bora pro primeiro look, tá bom? E esse é o primeiro look, peraí que eu já vou mostrar pra vocês Vou deixar a fotinho passando aqui Esse look eu usei no ano novo, né? Desse ano agora, de 2021 pra 2022 Nós já sabíamos que estávamos, né? Esperando o neném Mas a roupa estava servindo tranquilamente Então eu decidi experimentar ela de novo pra mostrar pra vocês, tá bom? Então olha só De longe, gente, é o shorts jeans Eu vou baixar aqui um pouquinho, peraí Ó, é o shorts jeans, né? E a camiseta, que nem eu usei Aqui a foto estava em preto e branco e aqui colorido Mas é a mesma roupa Porém, gente, ó Ela tá bem esticada A camiseta, ó Tá bem esticada E o shorts não fecha Ó, não fecha mesmo Tá vendo, ó? Fica todo esse espacinho aqui pra fechar Se for usar ser ele assim, é confortável até Mas se pra usar fechar, não dá Tem aqueles extensores que dá pra gente colocar aqui Que aí com o extensor dá pra gente usar, né? Que ele já fica aberto E a gente só tampa essa parte pra não ficar mostrando a calcinha, né? Mas Esse foi o look de De fim de ano Que com essa barriguinha aqui Barrigão Já fica meio complicadinho de usar A camiseta ainda dá pra usar Se tiver uma calça Mas a bermuda eu não usaria A não ser que Que tivesse um extensor mesmo Mas sem extensor, gente Não dá pra usar De jeito nenhum E aí? Pra vocês que teve muita diferença Do ano novo pra cá Comenta aí pra mim Vamos pro segundo look Bom, gente Vamos lá Esse é o segundo look É um vestido Vou deixar a foto passando aqui Essa foto é do começo de dezembro de 2021, tá? Eu usei também esse vestido no Natal E no Natal eu já tava sabendo a gestação Mas ficou praticamente igual a essa foto, tá? E agora com oito meses Vou mostrar pra vocês Como é que esse vestido ficou Tá? Ó Entrar Ele entrou Tá? De frente assim Eu acho que tá Até tranquilo, né? Mas quando a gente vira de lado Assim Ele tá barcando bastante a barriga O bumbum e as costas E normalmente eu uso vestido com shorts por baixo, né? Eu não gosto de usar sem shorts Uma porque eu sinto toda destrambelhada E outra porque fica muito assada as minhas coxas Então eu tenho que usar um shorts por baixo Então, gente Esse vestido não daria pra colocar um shorts Porque ele já tá marcando bem aqui, ó E se eu colocar o shorts Eu ia marcar mais E sem contar que o tamanho dele aqui Pra mim, atrás já tá muito Muito curto, sabe? Tem outras pessoas que acham que não Que estaria bom Mas pra mim Eu acho que estaria muito curto Coloca aí pra mim Nos comentários O que você achou Desse segundo look Se pra você teve diferença Se você usaria ainda assim Comenta aí Com a barriga desse tamanhão Eu acho que eu só vou esperar ver Nascer pra usar esse vestido de novo Que ele é muito lindo Bom, pessoal O terceiro look É esse vestido aqui Amarelo, tá? Vou deixar a foto passando aqui De quando eu usei ele Foi no meu aniversário De 27 anos Que o tema foi da Magali Inclusive ele foi feito Justamente pra essa ocasião Tá? E assim Eu amo esse vestido Muito, muito, muito Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que ele ficou agora, tá? Olha Antes Da barriga tão grande Eu conseguia usar ele normal Você pode perceber Como ele é amarelo Ele tem uma leve transparência Então dá pra ver a peça de baixo Ainda mais que ela é escura Né? Mas na frente Assim tá legal Mas eu acho que já tá curto Né? Se bate no vento aqui Eu acho que já fica curto Principalmente, gente Porque eu sou gestante Eu acho que não fica legal As coisas muito curtas E atrás também Ele tá marcando, né? Aqui bem E ele querendo não Também fica curto Atrás Então Esse vestido Provavelmente eu vou usar Depois que Petrinha nascer Né? Mas eu amo esse vestido Muito Foi inspirado na Magali E vocês percebem que eu gosto De uma modelagem assim Bem soltinha Né? Mas é isso aí O que vocês acharam? Vocês continuariam usando agora Com oito meses? É coisa da minha cabeça? Fala aí Gente, vamos lá Quarto lookzinho É esse aqui Que eu simplesmente amo Acho ele super clássico Com escarpão preto Fica lindo no pé Pena que eu não tô conseguindo usar salto Mas sim Que é muito bonito E assim Esse aqui Eu com certeza Continuaria usando Porque Esse aqui tá super Tcharcena Que tem um pouquinho Da barriga Mas ele tá super disfarçando Que é todo pretinho Tem a renda da saia Aqui, né? Que dá esse charmezinho E ela é tipo Uma blusa Com essa partezinha aqui por cima Não sei explicar direito Mas é linda Né? Acaba isso que a gente Coloca a foto Mas gente Eu usei Olha, vou colocar a foto agora Eu usei Num culto na igreja Dessa forma, né? Eu estava com um sapato Alto Sem ser escarpão E Também gostei muito De como ficou Então Agora Eu também acho Que usaria Tranquilamente A única coisa Que pega mesmo Pra mim É que eu não tô conseguindo usar salto Porque eu tô cansando muito Mas eu gostei E aí? Vocês gostaram? Continuariam usando Esse Esse lookzinho aqui Esse conjunto? Acho que eu vou Fazer fotos Para gestante E plus size O que vocês acham? Bom gente Esse aqui é o quinto look Tá? Vou deixar a foto passando aqui Uma curiosidade É porque esse vestido Era da minha mãe Então na foto Quem tá usando o vestido É ela É uma foto relíquia De 2015 Tá? Esse vestido Que eu tô usando De oncinha Ele já foi dado Muito tempo E esse aqui Era da minha mãe Então quando ela não quis mais Eu peguei o vestido E fiz algumas mudanças Por exemplo Tiramos as mangas Fiz esses babadinhos aqui E assim Usei várias vezes Antes de engravidar Pra ir pra igreja Pra sair Só que agora Não tem como usar Gente Porque Eu tô achando ele Muito curto Eu acho que ele é O mais curto de todos Olha como ficou aqui na perna Né? Porque ele tem um elástico Aqui que prende Aqui debaixo E marca certinho A barriga Porém Ficou muito curto Então esse aqui É um vestido Que certeza Que eu não usaria agora Né? Com a barriga desse tamanho Quando a pedra nascesse E eu consegui voltar Ao que era Que já não era aquela coisa Eu Volto a usar Mas e aí? O que vocês Acham? Tipo Pra ficar em casa Tranquilo Agora pra sair Gente Eu não teria coragem Muito curto Do jeito que eu Sem que muda Estrambelhada Não daria certo Gente O outro look É esse aqui Tá? E eu vou deixar Essa foto aqui Acho que vocês vão saber Que foi do dia Que nós descobrimos A gravidez Não conseguiu uma foto De corpo inteiro Mas quem assistiu Os vídeos aí Da minha reação Eu contando Pra Eduardo Contando pra minha família Viu a roupa Que eu tava usando Tá bom? Então vamos lá Essa daqui é uma blusinha Tá? E o shorts É aquele mesmo Shorts Que eu usei No ano novo Tá bom? Que você já sabe Que não fecha E essa blusa Também não daria Pra usar Porque ela é curta Então ela não Não disfarça aqui Ela não cobre Né? Só por esse modinho Porque apertada Ela não tá Né? Eu acho que esse tecido Aqui Como ele é chique Ele não aperta Mas não daria Pra usar Gente A não ser que fosse Pra ficar em casa Pra fazer uma faxinha Aqui em casa E tudo bem Mas pra sair na rua De jeito nenhum Sem condições Zero condições Pra sair com Com esse look Gente Esse aqui É o sexto Acho que é o sexto O sexto look E esse vestido aqui Eu vou deixar na foto Passando aqui Ele foi comprado Junto com a minha mãe Porque nós queríamos Fazer um vestido De mãe e filha Né? E nós usamos juntos Na igreja Esse vestido aqui Eu consegui usar Ele até abril Que foi o chá de bebê Da minha amiga E eu consegui ir com ele E eu vou mostrar pra vocês Como é que ele tá agora Tá? Na frente Tá super tranquilo Super de boa De ladinho A gente vê um bichinho Né? E atrás Ele tá assim Tá um pouquinho maior Que os outros Esse aqui Eu acredito Que eu conseguiria Continuar usando Tranquilamente De boa Com rasteirinha Nada de salto Né? Mas com uma rasteirinha Simples Eu consigo usar ele Tranquilamente Gente Esse outro look Que eu tô usando aqui É um look simples Que eu acho que já Todo mundo já me viu vestida Com isso aqui Camiseta e shorts Eu tava usando nessa foto Aqui Que foi o aniversário Do meu sogro Há algum tempinho Atrás Não lembro se foi 2017 Ou 2018 2017 não foi Pode ser 2018 ou 2019 Alguma coisa por aí Né? E eu tava usando E eu acho que tá Praticamente a mesma coisa Não mudou nada Tá? Essa blusa Ela é bem larguinha Bem confortável E assim E esse shorts Foi o único shorts Que eu consegui Usar ele Durante toda A minha gestação Porque ele já era Um shorts bem largo E aqui ó Vocês podem ver Que eu consigo fechar O zíper e o botão E ele não aperta Ó Não aperta Foi a única peça De roupa assim Jeans Que eu consegui Usar a gestação Inteira Porque realmente Ele já era largo Então Foi Acompanhou o corpo Né? Então esse aqui Eu continuaria Usando tranquilamente Pra Sei lá Pra sair pra almoçar Pra ir numa sorveteria Pra ir na casa Dos meus pais Pra passar o dia Sei lá Tranquilamente Usaria Essa roupa Gente O outro vestido Que eu escolhi Pra mostrar pra vocês É esse aqui Todo preto Eu usei esse vestido Pra fazer Essas duas fotos aqui De um mês E de dois meses Da Pietra No meu buchinho Na minha barriga E assim Esse vestido Eu já usei demais Né? Porque eu tinha Uns quilinhos a menos Então eu consegui usar Porque ele é muito colado Eu então consegui usar Mas depois que eu engordei Gente Ficou mais difícil Pra usar Então eu só usava Em casa mesmo E eu usei nesse dia Pra poder tirar Essas fotos Pra Pietra Porque ele marca bem A barriga Então é um vestido Que eu não usaria Pra sair Tá? De jeito nenhum De forma nenhuma Usaria só pra tirar Uma foto Por exemplo Pra marcar a barriga Porque ó Ele marca Super bem Né? Ele é um vestido Curto E conforme eu gostaria Ele vai ficar mais curto Né? E um vestido Que marca Gente Um vestido Que marca Então eu não sairia com ele Então eu não sairia com ele Ele tem bolso Aqui, né? Antigamente eu gostava De sair com ele Porque conforme eu era Mais magrinha Ele descia mais E ficava Bonitinho Mas agora eu não Tenho condição Mas eu uso ele Pra tirar foto E ficar em casa Né? Tranquilo Assim A vontade A gente fica em casa Assim Marcar bem A barriga E aqui Gente É um zíper Falso Né? Então você pode deixar Tanto assim Quando você deixar fechado Aí você Escolhe O que vocês acharam Desse vestido De ficar em casa Gente E o último vestido Que eu vou mostrar Pra vocês agora É esse aqui Tá? É Muita gente já me viu Vestindo desse vestido Eu amo ele de paixão Acho que eu já gravei Vídeo aqui pro canal Usando ele Já saí Várias coisas Inclusive ele já tá Quase perdendo a cor Mas eu amo muito Esse vestido Porque ele é muito confortável E ele cabe Em qualquer Toda ocasião Tá? Dá pra usar de dia De noite Ele é maravilhoso Eu gosto muito E dá pra usar Tanto com rasteirinha Quanto com salto Ele fica lindo De qualquer jeito E o melhor de tudo É que ele coube A minha barriga Aqui ó Tá? Então Não acho que ele ficou Muito curto Aqui atrás Ele tem o tamanho ideal Na frente também Tem o tamanho ideal Lembrando que eu sempre Uso com shortinhos Então ó Como ele é mais larguinho Não vai marcar Os shortinhos Embaixo Né? Super tranquilo E não Tá apertando A minha barriga E eu amei Só colocou Como eu não tô conseguindo usar sal Só colocar uma rasteirinha preta Ou uma rasteirinha assim nude Que fica a coisa mais linda Arrou o cabelo né? Também Que tá no tempo só E isso aí Quando eu vou sair Pra almoçar com o Eduardo Muitas vezes eu vou com ele Porque ele é muito confortável E agora na gestação Eu confesso pra vocês Que eu prefiro Usar bastante vestido E calças Usar com aquelas calças Bem larguinhas Que inclusive As que eu tenho Foi que eu peguei Da minha mãe E depois a gestação Vou ter que devolver Gente Prático Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não sai daqui Sem comentar aí embaixo O que vocês acharam Desses looks Que eu usava antes E que eu tô tentando usar agora Alguns deram certo Outros não Deixa o comentário de vocês Já deixa o like também Se você não for inscrito Aqui no canal Já se inscreve E compartilha esse vídeo Com o máximo de pessoas Que você puder Com as futuras mamães Porque aí elas já vão ter uma ideia Do que que vai caber Do que que não vai caber Lembrando que cada corpo É um corpo né Cada pessoa muda De um jeito na gestação Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham Gostado de me acompanhar Porque eu adorei fazer Esse videozinho aqui De look Como faz que tô cansada De tanto que colocar E tirar a roupa Mas eu gostei muito Tá bom Então pra me ajudar Deixa seu like aí Tá bom Se inscreve aqui no canal E compartilha bastante Esse vídeo Tá Um grande beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau